Muita gente, o Santos que reformulou tudo em relação ao time Eles são parecidos mesmo, na corrida eles são bem parecidos O árbitro marcou aí o Nocon, ficou sentindo ali Muita gente, o Santos que reformulou tudo em relação ao tempo Muita gente, o Santos que reformulou tudo em relação ao tempo Nove cursos, né? Por perto Você garante que ele não vai ter a identidade dele Túlio é o nome do ambiente, então Com oito anos Nesse caso, ele seria ilfao Tenho certeza Você confirmar com a gente A situação da nossa vida Para Sem você Com os professores nativos no curso Agora com representantes de El Esqui Henry Rivers E Adana Johnson, ela do Não sabia que tinha O Norte está realmente se preparando Elevando seu estado de prontidão Para um eventual ataque Eu estive duas vezes na Coreia do Norte 2018 e 2018 Tornou bom O que é isso? E Morte Marshal Com a Carolina Quatro, três, quatro, 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 O que é isso? Dobra O que é isso? Bom, amor Hoje é o meu dia Eu tô pronta pra ser o centro das atenções dessa festa A empresa já tá chegando A Bia foi uma grande parceira De nos ajudar a melhorar as nossas estruturas A cooperação É resiliente, vem seis vitórias seguidas Isso é uma coisa bem impressionante Tentativa do desarme, insiste o Kristen Sem grande, passa no Blauvich Rabiot, deflite pro gol 4 Leo Pé esquerdo é o bom Fez o gê Movimentação Tá com Sergio Rondina O que é isso? A Bia foi um dos milhares E então... O que é isso? Não podemos falar de algo especial porque, insisto, Barnes tem... Bem, bem, mais ou menos Com eles em agências gratuitas E onde eu cresci Em D.C. Valentim Marco Gana solvencia com Valentim E depois da expulsão de Rojo Mas perde Vocês fazem sexo? Não Tem outras referências De janeiro no cinema Agora ainda dois Isso É preciso negociar E pepita Eu amei Eu que amei Amei muito Muito Vamos terminar A mandar esse homem de volta ao seu corpo A gente vai começar de baixo Você tá velho Velho É muito Com o diabo Pacto Com o diabo Coisa Vamos Ser melhor É isso não É isso não É isso Vai esse temporal Tão forte Que tá sendo previsto E alertado pelas autoridades Desse final de Bom então E encontrar Número só É isso É 10 fixos 10 a 0 Por dentro Por dentro Meu Deus cara Eu quero Como é Ele é imunizado Ele é anjo Então mas ele vai imunizar Eles podem imunizar É um evento Deve ter nos traz Deve ter nos traz Deus é soberano Se eu tivesse que definir Tarde tentei explicar Tarde tentei explicar mas ele não aceitava Tarde tentei explicar mas ele não aceitava O que é nula, a ver O preparo das empresas, das companhias Olha aí, tô chegando, tô chegando na rede brasileira Você sabe alguma coisa Pelas suas feiras Olhando a O que é nula, a ver já no fim Específica É a calhar Minas outras Minas outras E não parece É até menos de Dupla do Por Portugal Deixa-me colocar Antes que a sua mão escorregue E toque em alguma coisa Que poderá deixá-la incapacitada Com vocês A mais bela dama entre todos Do apartamento E ela disse que ia sair Ela vai Porque você faltou a uma palestra Não, não precisa dizer mais nada Eu tô tendo um déjà-vu Você Tony Eu vou atirar no Elvis e esbo- É claro que está Ninguém se livra de tudo de uma vez Sem proteção Tá se sentindo isolado Um maridão bacana E se Tira Eu não penso mais em você Eu também não penso 120 reais Financeira Quem se terminou llevando Os vetos Está o trecho Que previam Feliz Mais Claro E com todo mundo Que está nos acompanhando Também no FortalezaCast Chegamos ao fim De mais um podcast Falamos do Voivoda Falamos da resposta E da simbologia Que o Voivoda Integral Para me levar a partir A prainha é um dos cenários mais bonitos Não apenas de O O O O O O O Ele está... Você pode me demitir. 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 Você pode me demitir.